Bom dia, meninas! Gente, iniciando um vlog aqui no bairro, gente, onde eu estudei, tá? Eu tô indo pra casa da minha avó e eu passo por esse bairro, né, gente? Que travessão. E é isso, gente. Vou gravar o vlog hoje lá na casa da minha avó, tentar gravar um pouquinho pra vocês. Como eu falei com vocês, né? Eu tô indo pra ficar com ela. Acho que nem falei com vocês que eu tô indo lá, gente. Vou ficar com ela um pouquinho, passar o dia. Tá indo eu, tá indo Maria, tá indo Tiago, Mara, Maria, Iago, Itoa, aí vai meu irmão também, Samuel. E a gente deu uma parada aqui, Tiago foi indo pro mercado comprar algumas coisinhas pras crianças, pros meninos, gente, tão meio enjoadinhos, sabe? Vomitando, tão com diarreia, tô achando que pegaram alguma virose. Mas, gente, nada grave não, tá, gente? Não tá gripado, tá? Tirar sobre essa doença aí, não tá, tá, gente? Que vocês tão imaginando. Jamais eu levaria as crianças pra lá, né? Se tivesse com suprimento disso. Não, é só mesmo. Iago começou vomitando e aí o Lucas ontem se vomitou na igreja, né? Mas aí, gente, como semana que vem já vem o carnaval e a gente vai ficar, né, volta às aulas e aquela correria, aí eu vou lá um pouquinho hoje, tá bom, gente? É isso, tenta gravar um pouquinho pra vocês. Logo ali na frente, ali, eu não sei se vai dar pra vocês ver, aqui é o negócio azul, ó. Lá, tá vendo? Em frente é o negócio azul lá, gente, é a escola que eu estudei. Ai, que saudade, gente. Mas é isso, gente, deixa eu tentar diminuir. E é isso, gente, depois eu falo mais com vocês. E olha que céu lindo, gente. Olha que dia lindo. Um calor. Tá maravilhoso, gente, tá? Chega lá, eu falo mais um pouquinho com vocês. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You ask me how we got here, Cause you don't know how you say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries as we're falling down. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. I know I'm not easy. I drag you out, you're mine. And there are days I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times No matter what we do And even what we don't So, menina, já estou aqui com a minha frosinha. Dá tchau pras meninas, vovó. Dá tchau pras meninas. Tem que contar. Um, dois, três. É as meninas do canal, vovó. Falar a palavra de Deus pras meninas. Que Deus abençoe esse dia, né? O nome de Jesus. Maria está ali dando o show dela, né? É uma xuxa. Adora dar um show da xuxa. E é isso, gente. Estamos aqui na frosinha com o vovó. Já estou tomando café, ó. Cafézinho com pão, queijo, né, vovó? É. Montadela. Tudo bem aqui, gente? As árvores dela, gente, olha. Ela gosta que mostre muito. Para de chorar. Está embaixo da sombra. Embaixo da sombra. E é isso, gente. Estamos aqui um pouquinho. Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho com vocês. Daqui a pouco a gente vai almoçar. Daqui a pouco meu irmão Samuel também chega. Daqui a pouco... Cala a boca, Maria. Aí que Deus abençoe a vida de você. Cala a boca, Maria. Olha lá o que ela quer. Ela está com sono. É normal. Que é Stine. Que é Stine. Heitor falava Stine. É peito, mamar. E você, meu amor? E a água está melhorzinha, né, meu? Maria, ela nem gostou. Aí na vinda, gente, ele foi no ponto de... Não vai falar. Foi no salão. Foi no salão de beleza. Foi no salão de beleza, Yaya. Estou roubando. Tadinho. A graça a Deus, gente, está melhor. Já dei um remédio de joelho. Beleza? Não, amanhã a gente vai para a igreja. Enquanto eu estou limpando, o Thiago vai no cabeleireiro que tem do lado da igreja para cortar o cabelo dele. João, fala oi com as meninas. Esse aqui é tímido, gente. Olha como é que ele é lindo. Vem cá, olha aqui, João. Olha a cara dele. Dá tchau para as meninas. Ó, gente. Sangue de Jesus. Vai, Maria. Dá tchau aqui para as meninas. Fala com elas que você mamou o bepeitinho e melhorou. Maria do barraco. É isso, meninas. Bom dia, menina. Gente, do nada. Não deu para gravar quase nada com a vovó ontem, né? Quando eu vou lá, gosto de curtir com ela. Vocês sabem, né, gente? E é onde que eu estou. Supermercado, gente. Viemos fazer nossa compra de reposição da semana, né? A Mô trabalha durante a semana. E aí todo sábado, assim, ele compra para a gente não precisar ficar indo no supermercado. E estamos aqui. Dá bom dia, né? Bom dia. Cedinho, gente. Nem café. Aliás, ele tomou café. Eu nem café tomo. E é isso, gente. Vamos que vamos. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Esqueci meu celular em casa, né? Vai sacar o dinheiro? Esqueci meu celular em casa. Aí depois eu mostro mais vocês. Beijo. Está calmo, gente, que é por ser domingo e o povo ainda está na praia. Gente, acredito que eu nem comprei o material dos meninos. Nem comprei ainda. Nem comprei. Isso aqui é 10 matérias. 22. Estou achando que está caro. Ó, 20 matérias. 20 matérias, 32. Gente, estou querendo um amanhã. Eu não sei, eu não comprei o material deles. Eu vou gravar para vocês. Vou não. Se eu for, não. Tem que ir. Queria gravar, gente, aqui. Mas tem música, então vai dar direitos autorais. Depois eu mostro para vocês, tá? As coisas que a gente vai comprando. É reposição mesmo, né? Como sempre, né? Eu gosto de vir para cá, ó. Coisa de cozinha, coisa de casa. Eu estava precisando, gente, de um ralo. Mas, gente, o que é isso? Os ralos, ralador, né? Está tudo muito caro. Muito caro. Os ralador. Amanhã eu vou no centro. Ó, exemplo. Esse ralinho aqui, gente, ó. Fininho, está vendo? 56 reais. O que está acontecendo? Meu Deus do céu. Mas aí amanhã eu vou naquela lojinha Casa Lazer. Vou ver se tem um ralo lá. Mas lá eu já vi. Está com preço caro também. Bem caro. Ó, esse aqui é um ralo maravilhoso, né, gente? Ó. 17 reais. Olha o tamanho. Esse é enorme. Mas eu estou sem dinheiro para isso, gente. 17 reais eu compro o rote das crias. A gente que é mãe, né? Sempre prioriza. Eu tenho aquele processador. Vocês sabem, né? Mas é para ralar a cenoura para fazer salpicão. Tipo, hoje mesmo. Estou querendo fazer um salpicão para o almoço. Sabe? Improvisar um salpicão. E, gente, o homem deu um negócio aqui que está caindo. É o papelzinho. Aí estou querendo improvisar um salpicão. Mas aí não tem ralo. Aí tem que vir um ralo. Que graça, gente. De sal. Olha. De vidro. Eu tenho o meu lindo, né? Porta sal. Mas eu queria comprar, gente. Esse aqui só ficou... Da última vez que eu vim, tinha um poção. Está vendo? De condimentos. Eu estou com os vidrinhos lá que a minha cunhada me deu. Que é vidrinho de doce. Aí eu estou guardando meus condimentos. Mas eu queria comprar, sabe? Uns seis desse aqui, olha. Para me guardar temperinho. Amanhã mesmo eu vou no centro e vou comprar tempero. Eu tenho o que a Andressa me deu, né? Só que ele é menorzinho. Porque eu gosto grande assim. Está vendo? Quero ele grande. Para colocar a quantidade certa do temperinho. Estou aqui, gente. Marcando hora aqui. Porque o Thiago foi ali sacar dinheiro. Aí eu vou ficar por aqui. Daqui a pouco ele está vindo. Ai, menino. Vocês falaram. Mara, Mara, Mara. Usa sua panela. Depois Deus te leva. Sua panela fica. Que eu falei, gente. Vocês não entenderam. Eu não falei que eu não estou usando, gente. Aquela panela da Cintia. Olha, está nem filmando a panela. Aquela panela da Cintia, eu estou usando sim, gente. Só que eu prefiro usar ela dia de domingo. Sabe? Dia que tem visita. Por quê? Porque eu não tenho outra, gente. Sabe? Eu penso assim também. Dia que chega a visita, você monta uma mesa. Arruma aquela coisa bonita. Se eu usar ela durante o dia, para bater no dia, sabe? Usar todo dia, todo dia, ela vai acabar ficando feinha. E quando chegar a visita, eu não vou ter outra para servir minhas visitas. Entendeu? Gente, eu sou a primeira pessoa a querer usar minhas coisas. Eu penso igual vocês pensam. Olha que lindo. Só que é pequenininha. 50 reais. Eu penso igual vocês pensam, gente. Temos que usar sim. Temos que usar. Inclusive, eu uso tudo. Tudo que eu ganho, eu uso. Boto no uso logo. Entendeu? Mas é sobre, assim, prioridade mesmo de esperar a visita chegar, né, gente? Para poder usar, sabe? Mas eu uso, gente. Tanto que dia de semana eu gosto de usar para gravar para vocês também. Entendeu? Porque é aquele vídeo bonitinho. Aí é por isso que eu vou comprar outra. Outras panelas. Mas, gente, panela é muito cara, né? Por mais simples que seja. Por mais simples que seja, panela é cara. Olha essa aqui, ó. R$66,49. Só essa. R$66. Olha só. Está vendo? É carinha. Ó. Precisando disso aqui também passar café. Os meus estão horríveis. R$35,99. E é isso, gente. Ó. R$21. Ainda diz que é feirinha. R$21,99. Achei carinho também. Meu caneco é pequeno, tá, gente? Aqui, ó. Gente, não é isso. Deixa eu ver se meu marido está ali. Para a gente começar a fazer as comprinhas. Para a gente ir para casa quando ela tem que fazer almoço. Mara está lá em casa, gente. Cheguei lá e filmei ela para vocês. Então, meninas. Acabei de chegar em casa. Coloquei Cris aqui. Deixa eu abaixar a Cris. Para não dar direitos, gente. Ih, gente. Troquei. Se dá abaixar, troquei. Ih, troquei. Depois eu vejo. E aí, gente. Vou mostrar para vocês. Fala oi para as meninas. Oi, meninas. Ai, quem está aqui, meninas? As meninas, mara que ele vloga na sua casa, Mara. Pena que nós não mostramos o almoço, né? A janta, né? A fome foi maior. Fala oi, Maria, para as meninas. Olha só que menina revoltada. Olha. Gente, então é isso. Só vou mostrar para vocês, gente. É comprinha de reposição, né, gente? Porque as comprinhas de reposição quase parecem a compra do mês. Mas gratidão a Deus por isso. Então, trouxemos três iogurte desse aqui. Dessa vez a gente trouxe essa marca Vigor. Ó, as crianças já estão aqui afutucando. E, gente, esse aqui estava R$2,98 e a CUT estava R$5,40. O que eu achar eu vou falar para vocês. Peito de frango, filézinho, estava R$15,00. Filézinho. Essa carne de hambúrgui a gente ama, gente. A gente come até com arroz. Eu faço na airfryer, gente. Na airfryer não, no sanduícheiro. Fica assim, fenomenal. Fica uma delícia. Estava com R$12,98. Tá? Vem R$12 aqui dentro. Tá? R$1,00 cada um, né? Aí aqui comprei essa carninha que eu comprei da outra vez. Gostei. Carne de... Carne moída, né? Processada. Aí aqui pegamos coxa sobre coxa. Aí aqui peguei uma batata palha. A coxa sobre coxa estava R$4,00 e pouco cada um. A carne de hambúrguer, a carne moídazinha que eu não sei. E essa carne moída processada é quanto? Foi quanto? R$10,49. Aí peguei essa batata palha aqui, ó. Tô querendo inventar um salpicão pra gente comer agora no almoço. E aí pegamos, né? O bolo das crianças, né? Fazer daqui a pouco bolo de chocolate. Faz sempre sábado, mas hoje... Ontem eu saí, fui na Caiva Vó, né? Aí peguei um suquinho desse aqui, só um de laranja. Da Vigô. E o trigo. Aí pegamos biscoito de doce, biscoito de sal. Essa vitalela que a gente ama aqui. Esse que o Tiago gosta. Peguei três bisco... Três... É... Ai, Jesus. Macarrãozinho. Tava R$0,98. É... Macarrão. Aí pegamos um leite pra fazer o... O bolo. Peguei um suco só desse datang de morango. É... Chocolate. Peguei cinco chocolates desses. O leite está muito caro, gente. A gente foi a Pitouco. A pegar o chocolate. Pra Iago. O Heitor Lucas não toma. E mariar. Esse aqui. Aí aqui tem um leite condensado. Aí geleias, né? A mãe pegou duas geleias. A gente tem três ali ainda. Ele come um por dia. Né? Pela manhã. E a Heitor Lucas. Aí peguei essa seleta aqui, gente. Que é do Eto, que fala, né? É... De ervilha e milho. Peguei a aceitona. Fósforo. Você está indo agora lá? É... Foi isso. A mãe está indo lá na igreja. Fala bom dia para as meninas. Bom dia, meninas. O nome é o meu. O seu nome é o meu. O 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 nome é o meu. É... É... Pra que é domingo? Pra vocês aí vai ser a segunda, né? É... Giló. Giló estava R$4,99. Peguei R$2,37. Quase um quilo, gente. Nada. Quase meio quilo. E peguei cenoura pra fazer o... A salada. Aí eu vou ver se minha sogra tem um ralo, né? Falei pra vocês que não estou sem ralador. Aí a banana estava na promoção lá, gente. A gente pegou um pouco de banana. As crianças estão meio enjoadas. Falei com vocês aí no início do vlog. Aí peguei um pouquinho de banana. É... Peguei o... Cebola. Alho. E o meu... Gente, estou amando esse sabor em pó, gente. Quem quiser comprar, pode comprar. Vocês vão amar. Ele é cheiroso. Ele faz espuma que é uma beleza. Vocês vão gostar. Aí peguei essa mistura aqui, ó. De açaí, né? É só colocar na água. A gente tem óleo que não precisa botar nem açúcar. Aí dependendo do tanto que você coloca, é só colocar na água. Açúcar de açaí. Aí o Thiago pegou esse Rexona aqui, ó. O Rexona acho que foi R$18,00. Esse aqui acho que foi R$9,98. E peguei dois águas sanitárias. Uma pra mim, uma pra igreja, né? Que minha sogra, ela sempre faz a compra da igreja, né, gente? A compra pra material de limpeza. Mas e como por aqui no supermercado tá tudo fechado. Aqui nas nossas vendinhas tá tudo fechado. E minha cunhada não deu pra ir lá hoje comigo. Aí eu fui transformazinha só pra usar hoje mesmo na... É... Na igreja, no vaso, no chão. Aí minha sogra foi fazer a compra lá. A compra da igreja. E... E a água. É... Desculpa, gente. É... Essa pasta. Tomei a... Meia pateta, meninas. Porque eu saí e nem café tomei. Estão reparando que eu tomei a grogue, sabe? Nem café tomei. Sentei pra tomar café, mas eu tive que ir rápido. Não tem mais alho aqui. O alho eu comprei pra fazer no processador. Minha cunha já deu uma ajeitada aqui, gente. Ó, na cozinha. Tá tudo limpinho aqui a pia. Aí eu vou aproveitar, gente, pra mim... Aproveitar pra mim... Seu lado das crianças carregando. Gente, esse aqui é o meu, gente, ó. Que era meu, tá vendo, ó. Ó. Dá pra você perceber. Mas tá todo trincado, ó. Quebrado aqui, quebrado aqui. Tudo quebrado. Aí, como ele não tá dando pra ligar... É... Eu mostrar pra vocês. Ele tá com uma mancha branca, gente. Que vem daqui até aqui. Mas foi meu guerreirinho, gente. Aí, nesses... Não sete anos. Eu tenho sete anos de canal. Mas em quatro anos, meu guerreiro foi ele. Gravando vídeo pra vocês. Agora tá com o marear. Até eu trabalhar bastante, gente. Me ajudem aí, dando like de vocês. Assistindo aí nossos vlogs. Todo dia a gente vai tá aqui às seis horas, tá? Eu tô... Agora mesmo tem que trabalhar bastante pra pagar um mil e comprar um pra marear. Tá, gente? Porque adolescente sem celular, vocês sabem, né? Essezinho aqui é o de... Ah, eitô. Diago. Que também é velhinho, mas tá ótimo. Ele é criança. Tá, gente? Então é isso. Vamos lá. Agora eu vou fazer o almoço. Não vou gravar pra vocês, porque eu já gravei o vídeo de... Um pouco lá na casa de vovó. Então, pra não ficar muito grande, eu vou fazer o almoço. Mostro pra vocês o almoço pronto. Mário, que será o almoço, gente. Arroz. Bife. Vou fazer o bife. Vou passar num... Vou fazer o bife tipo milanesa. Milanesa. Sem queijo. Não vou botar queijo, não. Tá? Vou fazer o bife a milanesa. E... Eu tenho que ir ali comprar ovo. E vou fazer o salpicão. Farofinha e arroz. Né, meus amores? Tão brincando, meus amores? Jesus, onde tá o pão? Onde veio parar o pão? Dura em Gopal. Vou jogar pras galinhas. Ó. Olha. Já vai bater na parede quente. Vai para as galinhas ali. Porque as galinhas de sogra. Então é isso, gente. Deixa eu cuidar da vida aqui, que é porque eu volto. E aí, meus amores? E aí, meus amores? Então, meninas, tá pronto o nosso almoço. Graças a Deus, gente. A gente fez um arrozinho. Fiz um salpicão, gente. Mas eu piquei a cenoura diferente, ó. Piquei ela enquadradinho. Tá vendo? Porque eu tô sem ralo. Aí eu triturei num... Num triturador. Mas, gente, tá uma delícia. Tá muito gostoso. Aqui fiz uma farofinha. Sim, maionese caseira. Eu fiz a maionese caseira, gente. Só com ovo cozido e creme de leite. Fica uma delícia, gente. E aqui, gente, eu fiz um bife a milanesa, tá? Não coloquei queijo nem presunto. Só assim mesmo. E o arrozinho bem fresquinho. E ali, o refrigerante cola. A gente vai almoçar. Comei assim mesmo, sua sonça? Gente, amor não vai almoçar agora porque ele tá na igreja, né? Então, vamos almoçar sem amor. E vamos não. Vou dar as crianças, vou dar a Mara. E depois, quando ele chegar, eu almoço com ele. Quando ele chegar. Aí eu faço a carne dele. Para de mexer, Mara, por favor. Ela adora ficar furtucando as coisas. Gente, então é isso, tá? A gente vai almoçar. Que Deus abençoe também a sua dispensa. Que não falte o pão de cada dia. Nunca. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus. Meu Pai, meu Deus. Eu sou a família. Eu sou o meu irmão. Meu Pai, minha avó. Minhas tias. Toda minha família. Os irmãos. Os irmãos. Toda minha família. Meu Pai, minha irmã. Que nas tias. Sim, Deus. Toda minha família. Amém. Amém. E esse pão de cada dia, né? Que nunca nos deixe faltar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You ask me how we got here, cause you don't know how. You say we're taking on water. Oh yeah, we're sinking now. Oh yeah, we're sinking now. You're looking all concerned. Like we're gonna drown. But we both know how to swim. No worries. Let's go for now. Let's take it slow. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Então meninas, vou encerrar gente O vlog de hoje tá pra vocês Gravei um pouquinho ontem, gravei um pouquinho hoje Vou tomar meu remédio Tô tomando gente, esse lavitão aqui De A a Z Gente, tô me sentindo muito bem Muito bem mesmo Aquelas dores no braço, dores no corpo Lembra que eu falo com vocês? Meu Deus, tá outro, graças a Deus E aí gente, vocês podem perguntar Por que vocês não sentam a meia? Vocês viram todo mundo saindo e indo lá pro quarto Pra sala, porque a gente tá muito quente Muito quente mesmo Olha meu rosto, dá pra vocês perceberem E aí eles foram assisti-la na sala Tão vendo o vídeo E lá tem ventilador e lá é mais fresco Eu agora vou pra rede Editar esse vídeo Pra enviar pra vocês Hoje aí pra vocês Vou ler tudo aqui E é isso, você deve estar aqui na rede Aí gente, eu não sei Esperou meu marido chegar Quando meu amorzinho chegar Eu vou almoçar com eles Com ele Aí eu vou fazer o bife dele O dele eu deixei pra fazer Quando ele chegar, pra ficar quentinho Tá fazendo a obra do senhor Tá arrumando a igreja, né gente Colocando a rede aqui Vou mostrar pra vocês onde tá o pessoal Fala oi pessoal Tudo aqui gente, ó Fugindo do calor, tá vendo? E é isso gente Beijo, até o próximo vlog Não se esqueça, tá gente Nós estamos aí agora Com vídeos todos os dias Voltamos com Quase caí Voltamos aí com carga total Carga total vai ser o caído aqui Voltamos aí com carga total Tá? Beijo gente Até amanhã às seis Aqui nesse canal Tô aqui te esperando Agora eu vou lavar esse black Pra mim e pra igreja Daqui a pouco é culto da família Né? Que é um culto maravilhoso Um dos cultos que eu mais gosto É o culto de domingo É o culto da família Fica na santa parte do Senhor E tchau gente